Você está ouvindo o devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 20 de março A revelação das tuas palavras esclarece. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Verbo era Deus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br. E aí E aí E aí E aí